Tem um coleiro aqui no criatório que ele está no meu nome, só que ele não é meu, só estou cuidando né, por um amigo. Está faltando eu transferir para ele, a transferência estava bloqueada, então não deu para eu transferir para ele, só que está faltando eu transferir. Aí, o que eu fiz né, soltei o coleiro nesse voador aqui que vocês estão vendo de baixo aqui de 10 metros. Soltei ele aqui, e tinha algumas fêmeas solto aqui, que seriam aquelas fêmeas que eu tentei reproduzir, só que elas não pediram gala, até botou, até chocou sem gala, mas não pediram gala. E não acostumou né, com o ambiente, e não consegui criar com elas, então eu falei assim, eu vou usar elas só para afemear. E a gente tem que ter né, cada coleiro você tem que ter sua fêmea, e você tem que usar aquela fêmea né, para afemear quando você vai puxar para a roda. Então eu soltei essas fêmeas todas no voador, e aí assim né, que eu comecei a cuidar do coleiro Rigar, que é do Luiz, mandar um salve do Luiz, marinheiro. Eu peguei e soltei ele junto com essas fêmeas, e aí ele voando para lá e para cá junto, ele começou a seguir demais essa fêmea, tentar galar. Ela não pedia gala para ele, mas ele tentava galar ela. Aí eu falei, cara, eu vou marcar qual fêmea que é. Vi né, quando estava para um cantinho aqui da gaiola, coloquei uma divisão, peguei ela de mão, vi qual fêmea que é, e fiz um risquinho lá na minha relação. Falei, essa aqui que ele gosta dela. Beleza, deixei junto. Aí, eu peguei e falei, agora vou apartar ele né, vou apartar ele, que voltou as transferências, deixar ele cantando né. E assim que tudo der certo, o Luiz vim buscar, ou eu levar para ele, ou a gente enviar de avião né, porque ele é do Rio de Janeiro né, não é perto né. Então, a gente está conversando como que vai fazer, para poder esse coleiro chegar lá na mão dele. Aí pessoal, é o seguinte, essa fêmea, assim que eu fui ver na relação com a fêmea que era né, Eu fui lá, risquei a numeração, só que lá na relação não tem o nome da fêmea, lá só tem o número da anilha, só que eu nem olhei para ver que idade ela tinha né. Eu só olhei que era a fêmea de gola, e para mim não importa né, qual fêmea é né, estava tudo junto aí mesmo. Era fêmea só para femear, não é fêmea para tirar a reprodução, porque eu não consegui criar com essas fêmeas, a gente tem que ser honesto. Aí eu fui olhar, é uma fêmea de 10 anos, é a fêmea belíssima, ela já está nomeada como belíssima, porque é uma fêmea que é linda. Pensa numa fêmea bonita, ela é linda, a fêmea mais bonita que eu tenho do criatório, ela parece um macho. Só que agora ela está feia, tá pessoal, porque ela está mudando pena, mas assim que vocês veem essa fêmea mudada, para vocês terem noção, para quem segue o criatório, essa fêmea ela é mais bonita que a fêmea esplêndida. Mais bonita, incrível, o nome eu já coloquei de belíssima por causa disso, só que a esplêndida está chocando né, não adianta eu mexer que ela está chocando, deixa ela quietinha lá. Então, como promessa é dívida né, eu comentei o que para o Luiz? Falei Luiz, fica tranquilo, como eu prometi passar esse coleiro para você, até então eu tinha passado, o coleiro ele tinha levado, só que eu não tinha transferido ainda, aí acabou no fim né, eu busquei o coleiro de volta, porque estava na minha relação e não pode ficar na casa de outra pessoa, eu tinha tirado um pareamento, e o pareamento é voltado só para a reprodução, não é voltado para isso né, com o interesse de se largar para outra pessoa depois, então para não dar BO né, tive as visitas aqui do Iboma também, tive que buscar. Então trouxe de volta, e está aqui em casa, e agora está faltando né, eu mandar para ele. Aí fui conferir, o danadinho gostou da fêmea mais bonita que eu tenho do criatório, a que eu uso aqui para fêmear, mas, como eu falei para o Luiz, Luiz, como eu estou indo aí, buscando um passarinho na sua casa, olha ele tremenazinha, eu estou dando esse transtorno para você, eu vou dar uma fêmea para você de presente, e esse coleiro não casou com a minha fêmea mais bonita? E o Luiz nem sabe, eu vou postar esse vídeo, assim que eu postar que ele vai ficar sabendo, o coleiro casou com essa fêmea, está apaixonado, e não adianta né, eu mentir, falar que era outra fêmea, mostrar outra fêmea, deixa ele ser feliz com essa fêmea aqui, fêmea pessoal tem 10 anos, mas o pessoal que acha que uma fêmea de 10 anos ela é velha, não é, porque eu estou aqui ó, com essa fêmea que eu acabei de falar, que está chocando, ela tem 10 anos também, tá, essa foi nascida aqui no criatório, essa fêmea que está aqui chocando, olha o rabinho de fora, tem 10 anos, é a minha melhor fêmea, eu crio com ela toda temporada, só que essa eu peguei como uma fêmea criadeira, e não consegui criar com ela, ela está comigo, ah deve estar duas temporadas comigo, mas não consegui criar com ela, mas isso é normal né, não é que a pessoa me enganou, é que, às vezes acontece isso mesmo, você pegar uma fêmea criadeira, ela passa duas, três temporadas, para ela começar a criar na sua casa, vai dela acostumar, lá ela é casada com outro coleiro, é diferente, agora o rigar, está doidinho por ela, eu vou tirar o rigar daqui, e vou mandar para o Luiz, a não ser se ele falar, eu não quero a fêmea, aí, ele não vai ser bobo né, se ele falar que não quer a fêmea, aí eu fico em casa, mas ele não vai ser bobo né, não é possível, mas vamos nessa, vamos nessa, vamos ver se o rigar dá uns cantinhos para fora, não sei se ele já vai estar cantando, deixa eu ver se o celular está pegando nós aqui, tá, do jeito que está afemeadinho, é para cantar, olha que hoje está muito andurinha, aqui no céu, voando, e pode ser que ele dê gavião antes de cantar, abri os pardinhos aqui para tomar um banho de sol, que é os pardos dessa temporada, né, que passou, tem um só cantando, mandando canta ali, mas vamos lá, eu quero ver se ele canta lá fora, aqui dentro não, aqui tem muita fêmea, vamos cantar lá fora um pouquinho, vamos abrir ele, aí ver se ele dá uma subiada, esse coleirinho aqui, ele é bem cantor, sabe, quanto mais você mexe com ele, mais ele canta, ainda mais que ele está agora casadinho, aí que vai cantar mesmo, mas, do dia que chegou aqui, é a primeira vez que eu estou abrindo ele aqui na rua, hoje, o que acontece, o passarinho não conhece o local, e não é acostumado, ele estava mais acostumado com o Luiz já, o Luiz estava batendo perna com ele, queimando a chinela, como a gente fala, mas como ele está afimeado, é para cantar, do jeito que está chamando aqui, vai cantar já, misericórdia do céu, tem que naivar, sabe o que tem que fazer, pessoal, com o passarinho assim, você trazer a fêmea junto, deixar no carro, e levar o passarinho na casa do amigo, pode ter certeza, que o amigo não vai gostar muito da ideia não, vamos, a mulher está em casa, o portão ficou aberto, mas vamos dar uma voltinha com ele, é o que eu falo pessoal, quando você vai passar um passarinho, quando eu vou passar um passarinho para alguém, eu gosto de passar um bom, porque, o cara vai estar com aquele passarinho ali, vai cantar na casa dele, o pessoal vai perguntar, de quem você pegou, a do Criatório Alcântara, aqueles um que, eu sei que, ainda não firmou, não estourou, que está zerado, aí eu pego e faço sorteio, faço doação para aquele que está começando, com a relação zerada, eu faço dessa forma, entendeu? E esse passarinho é biquinho azul, biquinho azulzinho, 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 que cantinho greguinho doido, não é cara? Ei caraca, o bichinho é fogo, vamos dar uma voltinha com ele aqui, para a praça, ele está cantor, aqui essas árvores, bem altas, sabe? Aí, às vezes eles veem uma pombinha, alguma coisa, às vezes estranha, mas esse aqui está calejado, bater chinelo, quando nós falamos chinelo, galera, é porque nós vem de chinelo mesmo, olha de chinelo mesmo, entendeu? Sai de chinelo de dedo, com o bicho cantando, cantorzinho, cantorzinho mesmo, aí o que tem que fazer com um passarinho desse? Treinar, para ele cantar de cara, e depois começar a puxar para a roda, lá no rio, ele é de Saquarema, o Luiz, cidade de Saquarema, e lá no rio, ele já, já cantou, na roda lá também, e comigo, ele nunca foi de pardo para a roda, quando o Luiz esteve em casa, que ele queria, ele falou assim, pô, eu vim na sua casa, e não levar nenhum coleiro, aí ele falou assim, Devanir, qual coleiro você indica para eu levar? Eu falei, leva esse aqui, leva esse aqui, que esse aqui eu tenho certeza, que vai dar bom, que vai cantar, porque ele é cantor, por isso que eu falei isso, ele é cantorzinho, e fêmeado, todo mundo canta, né galera, fêmea, mas tem uns que não vai nem com fêmea, tem uns que não vai, e ele é casadinho com aquela fêmea ali, cara do céu, e por que ele está chorando filhote? Alguém vai perguntar, o Luiz teve um trabalho com isso também, com ele, porque ele está casado com essa fêmea, e aí faz pouco tempo, entendeu? Então assim que ele pegar mais fêmea, assim que ele ficar mais tempo casado, aí ele para com esse negócio, de ficar filhotando, entendeu? Então eu tenho que manter a fêmea, sempre ao lado dele, sem ele ver, e quando for sair com ele, aí sim, aí você dá uma dosagem de fêmea, vamos falar, você pode deixar ele na fêmea, às 5 da tarde, e de manhã já sair com ele, quando você for para uma baderna, quando você for para uma brincadeira, quando você for passear, que nem eu estou aqui, andando com ele para a rua, você vai fazer isso, entendeu? E aí sem dúvida, ele vai cantar muito, quando você for numa brincadeira, numa baderna, você leva a fêmea junto, sem ele ver, aí assim que você chegar no seu amigo, você deixa ele vendo, deixa ele vendo, aí até o seu amigo sair, aí você já sai com a gaiola, matando tudo, entendeu? E já era. Galera, o vídeo também não ficar cumprido, não vou precisar ir para o mato com ele, não precisa nada, ele é cantor, então, é só aguardar, né, o Luizão, buscar o coleiro, ou a gente mandar ele de avião, já chega lá no Sanzo do Mão, que é o aeroporto do Rio, acho que é, já chega lá, coloca aqui em Campinas, com duas horas de avião, de voo, acho que dá duas horas, duas horas e vinte, daqui no Rio, o Luiz já pega o bichinho, mas o Luiz, ele está para aposentar na Marinha, e ele, ele tem uma missão para fazer para o Manaus, caso ele for convocado, aí ele vai deixar esse passarinho até setembro aqui, para, porque senão fica lá na casa dele, a esposa que cuida, o filho que cuida, acaba no fim, o passarinho fica parado, e, e aí ele confia mais em casa, porque em casa eu dou aquele trato, né, cuido, mas sabe aquele ditado, quando o passarinho não é da gente, a gente também fica preocupado, de acontecer alguma coisa, um passarinho morrer, escapar, um gavião pegar, tudo pode acontecer, né, então a gente fica preocupado, vamos falar assim, quando o passarinho já não é da gente, a vontade que a gente tem, é do cara já buscar no outro dia, já levar logo, porque parece incrível, quando acontece alguma coisa, pronto, aí você sabe, aí não fica, fica estranho, né, mas a pessoa vai entender também, eu sei que vai entender, mas que fica estranho, fica, e o nosso amigo Luiz, veja aí o que você vai querer fazer, tá, o bichinho está aí, mandando o canto para o alto, subindo, e encantando, e demandando com as crianças aqui em casa, aquele forte abraço aí galera, do Criatório Alcântara, com a cantoria do Rigar, a gente encerra esse vídeo, e pede o like aí para vocês, fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo, tamo junto sempre!